Então, Marinho, o que importa na vida, meu, é ser feliz, né? E eu sei que tanto o sonho de um lutador é se tornar o maior sonho, eu acho, é ser um peso absoluto faixa preta, né? Já professor, eu acredito, assim, que é conquistar o troféu do Mundial, né? Isso a gente conseguiu fazer esse ano como equipe, né? Isso aqui, pra mim, é um sonho que se realizou, né? Ainda mais do jeito que foi. E poder estar com ele aqui, dormindo todo dia do lado e feliz, isso aí, pra mim, é o maior sonho como professor. Aliás, a gente ganhou de 350 equipes, né? E uma das coisas também que eu fiquei muito feliz foi o trabalho que a gente faz lá em Porto Alegre, não querendo viver uma egotrip, né? Porque eu acho que eu sou head coach e a gente é equipe, né? Mas a nossa academia de Porto Alegre, dessas 350, foi a academia que mais fez medalhistas no Mundial. Então, isso mostra que a gente tá no caminho certo, que o nosso trabalho é de verdade, é sólido e eu tô bem realizado aí com tudo que aconteceu. Valeu, Marinho. Tamo junto aí. Obrigadão por tudo. Xará é o meu xará. Xará é o meu xará.